E aí, meus bidos da Justiça! Bom, galera, como dito, eu estou aqui para reagir ao segundo filme do novo universo da DC, o novo universo compartilhado, né, que não necessariamente compartilhado em relação a conectado, mas compartilhado de que, né, são várias produções aí da DC, e que é Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial, então assim, vai se passar na Segunda Guerra Mundial, o que faz sentido ter a presença da Mulher Maravilha, e provavelmente vai mostrar o primeiro time envolvendo o nome Justiça sendo reunido, que é a Sociedade, né, porque ela veio antes mesmo da Liga da Justiça. O interessante é que esse Sociedade da Justiça não tem exatamente toda a galera da Sociedade da Justiça, tipo o primeiro Lantana Verde e outros personagens que eu já vi em algumas outras adaptações, e que por mim, nessa eu já digo para vocês que, cara, em relação a referência, a quadrinhos, eu não manjo nada de Sociedade da Justiça. Tudo que eu manjo desse time é em relação a Stargirl e Smallville, entendeu? De tudo que eu já vi em relação a eles e que eu entendi, no geral, pelos personagens. Então não vai esperando muito. Só que o que me traz um baita sentimento, assim, de poder ter uma conexão, é que por ter o Barry Allen, ter dois flashes primeiro, né, o J. Gary e o Barry Allen, e a Canário Negro, me lembra muito desses quadrinhos que a Egon Moss chegou a postar, que foi o ano 1 da Liga da Justiça, como se fosse a primeira formação da Liga da Justiça. E aí você tem o Barry Allen e a Canário Negro. Só que, se eu não me engano, essa Canário Negro, ela é a filha da Canário Negro da Sociedade da Justiça. Então pode ser que essa Canário Negro que a gente esteja vendo na animação seja a mãe e não necessariamente a que tem nesse quadrinho. Mas, enfim, é uma base de inspiração que eu tenho já aqui, até porque tem a participação do Superman, e eu meio que já tomei o spoiler de que tem uma participação do Superman nessa animação. Tipo assim, eu não vi exatamente o que ele faz ou o que ele fala, mas eu sei que tem uma cena dele com o Barry Allen. Então é só isso que eu sei, nada demais assim para estragar alguma coisa. E eu vou te dizer que é um filme que eu tô meio animado, eu tô meio curioso, porque ele parece ser muito diferente e eu vi vários elogios em relação a ele. Então vamos lá para a reação. Eles estão escavando artefatos antigos desde 1933. Eita. Que ele esteja certo. Arca... Arca perdida. Pelo período de uma hora. Senhor Incrível. Esse é o Steve Trevor? Ah, que legal a abertura. Parece filme Frank Stiles, anos 50. O que combina com a época. É real, real. Legal. E eu gostei da cara dos personagens, pelo menos. De primeiro eu achei meio estranho, mas em relação mesmo... Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial. Mas em relação a própria Daina... A Daina não, a Diana, me lembrou, sabe, quadrinho da Nova Fronteira da Liga da Justiça. Eu não li esse quadrinho, mas eu já vi muito a capa e eu tô pra comprar há muito tempo. Então eu tenho na cabeça o desenho. Me lembrou uma arte meio, sabe, de sociedade da justiça mesmo. Ele lembra um pouco, muito a arte do... Do Homem do Amanhã, mas ao mesmo tempo ele tem uma estética meio diferente, assim. Tem que ver como é que eles vão fazer com essas novas animações dessas. São todas vão seguir uma estética meio parecida com o Homem do Amanhã, ou eles vão seguir caminhos diferentes. Porque ao mesmo tempo que eu tô falando que é parecido com o Homem do Amanhã, tem as suas diferenças, né. Não tô falando que é idêntico. E é bom que eu tô aproveitando esse tempo pra falar com vocês, porque tá maior crédito dos iniciais de filmes antigos mesmo. Enfim, vai ser... Acho que vai ser bom, cara. E a Laurel, a Dina, Dina Lance, é o que eu parei ter a mãe mesmo, né. Porque se fosse a filha seria a Dina Laurel Lance, não é? Eu tô perguntando mesmo, gente. Não é brincadeira, não. Já vai aparecer o Superman? Olha lá. Ele vai viajar no tempo? É a Iris? Perceberam que depois da série do Flash a Iris ficou negra? Tipo, em todas as adaptações que fizeram do Flash. Tipo, você tem o filme, e aí você tem o desenho. Mas ele quer ficar com você, mano. Sinceramente, eu achei que ele já teria ido. Sabe, ela teria olhado pro lado... Sumiu. Ah, agora faz sentido da participação dos problemas. Ah, tá, o desenho não é tão parecido não, é diferente. É o Burnick? Tá, freu, cara. O filme começa como? Como é bom ouvir a voz do Guilherme Briggs, né, mano? Mentira, que nessa ele vai passar da... Cara, e é muito interessante, porque é como se... Caraca, o destino, como assim? Nossa, é muito interessante, porque é como se a Kriptonita tivesse dado o poder da viagem do tempo. Muito legal, gostei dessa ideia. Pra também não facilitar tanto, né? E pensa que teria sentido, tipo, ele ter corrido muito rápido pra... Porque o cara acabou de falar que é uma pedra, é o problema dele. E aí aparece uma pedra, vou do seu lado. Nossa, mano. Esse pulinho dela batendo assim com isso, quando pareceu o filme. Nossa, ó a música. Sai louca, eu tô ouvindo aqui, mano. Da hora. A levitação nas pedras. Que arma doida foi aquela? Nossa, ela tá achando que é do nazista? Tadinha, tá achando que tem controle. Agora ele sacou. Toma. Nossa. Ó, eu imagino, acho que isso daí não daria muito certo, né? Tipo, na realidade, sabe? Ele teria estourado a cabeça do cara assim. Isso é legal. Muito legal isso. Ele nem gostou, velho. Cansou, filho? Quem é isso? Ih. Ah, será que foi o Homem-Ora? Nossa. Ô, logo de serro. Um sanguinho ali. Aquelas. Eita, Capitão América do caramba. Acho que ele não sabia fazer isso até agora. Muito bom ouvir ela também, princesa. Será que se não fosse o Barrel a trilha da realidade, o Steve teria morrido? Será que ele fica cansado porque tem outro com força de aceleração roubando a velocidade? Eu não acho que faria muito sentido. Porque se tira graça quando tiver o Wally West. Eu nunca vi tantos heróis trabalhando junto. Mas você ainda não viu nada. Ó. Nossa. Foi isso que eu pensei, mano. Ele vai soltar as balas assim. Trouxa. E não esqueça de dar todo o crédito aos soldados. Sem eles, não teríamos conseguido nos concentrar. Ó. Parece super minha fã. Não aprende todo mundo. Isso tá acontecendo. Boa tentativa, Trevor. É que ela prometeu que um dia ela iria aceitar, mas quando fosse a hora certa pra aceitar, é claro. Mano. Mano, isso vai dar muito errado no final. É claro que se um dia ela aceitar o pedido, ele caiu morto em choque. Ai, mano. Por que eu já tô pensando merda com isso, velho? Que ódio. E nós podemos acabar. Grande Hera, por favor, sente-se. Se eu morrer, vai ser fazendo algo em que eu acredito. Isso aí. Por isso que ela gosta de você, filho. Eles são sempre assim. Arranhado, filho. Então, garoto do futuro. Bem-vindo à equipe. O primeiro time dele. Oh, só falando rapidão. A voz do Steve é do Peter Quill, do Guardiões da Galáxia. Eu adorei, combinou muito. O jeito que ele falou, eu senti a vibe do Senhor das Estrelas. E o Steve Trevor tem um Q, assim. Mas são personagens totalmente diferentes, claro. Se fizer errado, rouba o Flash. Meio que o Barry já influenciou no passado só de ensinar uma nova habilidade pro cara, né? É porque ele não sabe absolutamente nada sobre nós. Qual a importância dele pro futuro? Do que adianta isso tudo, se não vamos nem ser lembrados? Mas o cara certo pra canário seria o Arqueiro Verde? Ou seria um cara pra ter a Dina Laura Lanskia e iria namorar o Arqueiro Verde? E você veio. Toma, isso aqui é pra você. Oxe. Oxe. Quem disse isso? Forte! Agora eu reconheci a voz. É o Superman? Mas como é que ele tá? E foi junto com o Flash? Tudo bem? Do que você tá falando, rapaz? É que você... Você... Você é o Superman. A minha pele é resistente. É só isso. Mano. Marta e Jonathan Kent morreram em um acidente quando eu tinha três anos de idade. Me mandaram pra um orfanato. Olimpador, eu sou dele que está fora. Isso me torna um cúmplice? Espera aí. Isso aqui não é... Isso não é... Está tudo bem? Não é o passado. Eu não tô no passado. Não é um tempo diferente. É uma outra terra. Do que é que você está falando? Aqui é... Aqui é uma terra diferente. Velho, que muito... Que é muito louco, mano. Nossa, ficou melhor ainda, velho. Porque a Kriptonita não levou ele pra viajar no tempo. Levou ele pra outra terra, mano. Precisa aprender uma lição. Só depois você... Não, eu não vou falar sobre a Liga. Você vai revê-la em breve. Mano, eu tô arrepiado, mano. Que da hora. Vai começar. Caraca, mano. Jogou a Liga, jogou a... A Mulher-Gavião. Algo a dizer, garoto do futuro. A gente não tá no meu mundo. Esse não é o meu passado, então... Será que nesse futuro eles perdem? O interessante é que o fato de ele estar em outra terra, torna com mais sentido esse lance dele estar mais cansado, da velocidade não estar funcionando tão bem, junto com o J. Garrick. Superman? Aquaman? Não seria o Aquaman. Os caras do Aquaman. Aquaman. Eita, prilga, nessa terra todo mundo morreu. As mulheres, tudo. Os limites do meu reino vão... Não vejo nada. Justamente. Vixe. Talvez ele ajudasse. Se tivessem chegado antes. Mas agora... Heil Hitler. Velho! E vocês perderam. Aproveitem a soledão da prisão. Esse cara tem poderes, então? Eu não reconheci o rosto. Elas pareciam boas. Olha lá, exato. Certo. Parece que ele tá dando uma de Killgrave, controlando a mente. Hora de mostrar para o povo de cima o que é poder de verdade. Mas e atravessavam objetos sólidos. Você já fez isso? Isso é sério. Dá para fazer isso? Eu achei que o Barry tinha feito isso em outra cena ali. Da hora. Eu não vou falar nada. Ser descamado da superfície. A animação mostrando como o Aquaman pode ser apelão. Nossa. Aquaman versus Flash? Na porrada? Da hora. Você é bem forte. Não se preocupe. Vai ter sua cota de violência. Puts. Atlantis versus Amazonas? Cara, chega por trás e pronto. Já era. Nossa, essa é a bonita, mano. Olha o Capitão América. A pega aí. Cara, a Canary tem tanto pouca atenção em filmes e animações que é tão bom ver um pouquinho que eu quero mais dela, mano. Tu viveu, irmão. Isso é a prova de que o seu Aquaman quisesse, mano. A terra tava ferrada com ele, tá ligado? Da hora, da hora. Da hora, da hora. Grita, grita. Morreu, mano. Vai reencarnar com a Shaiyara agora. Nossa. Oh, além de eu estar arrepiado, eu, sabe, eu senti a cena e eu gostei deles como dupla, assim, tipo, como uma amizade. Deu vontade de querer ver mais. Que bosta. E desenvolveram isso bem só com uma seda lá no começo do filme, sabe? Muito bom. Nossa, ela vai gritar. Agora o pau vai comer. Cacilda, parece que ela devastou a terra, tá ligado? Não importa o universo. Se o Aquaman e a Maravilha não são amigos, eles estão no pau a pau, mano. Caraca, da hora. Ele girando o bagulho enquanto desvia, é muito louco. Eu pagaria pra ver isso no cinema, mano. É como se ele tivesse falado assim, mano, eu não preciso mais do machado, tá ligado? E foi na mão a mão. Tá pré... Nossa, mano. Que da hora, velho. Ela sem a máscara tá muito mais canário nele que a gente conhece, tá ligado? E o grito dela parece que agora tá tudo. Olha isso, velho. Tá frio, mano. Ela alongou a pele do picho, mano. Tá. Isso é esperado. Melhor que no filme da Vichapira, que a vida deu o primeiro grande filme e desmaiou depois. Você é durão. Pelo menos por fora. É. Acho que ele ia passar por dentro assim. A cara do... O Bicho fez mal a cara de tô ferrado. Seu lugar não é lutando com deuses. Cássio, velho. Mas é o meu lugar. Você não vai vencer nem hoje nem nunca. Mano. Os corações da humanidade anseiam por liberdade e eu pretendo ajudar os alunos. Vixi. Então você é burra. Que bosta. É igual o martelo do Thor? Não é possível. Vai, Diana. Mostra que você é digna. Trouxa. Que da hora. Olha, aquelas pessoas correndo ali bem na frente dos caras só não tomaram firme porque é desenho, mano. Na moral. Não tem como. Esse cara é o Stormtrooper agora pra tá errando o tiro. Ah, ele simplesmente foi embora? Ele falou com o animal e o animal levou ele e já era isso? Acabou? Caraca, o Barry chegou atrasado agora. O que foi que você é estrangeiro? Talvez nem precise fazer. Olha. coisa desse mundo? Eu sabia. Eu sabia que ele ia fazer isso em algum momento, mano. E com o uniforme ainda porque o cara deu, mano. Oh, mas eu quero ver ele de bigodinho, mano. Na moral. Pra manter o estilo. Ah, raspou, mano. Oh, os caras tinham que ter tido a coragem de deixar ele com o bigodinho. Não ia ficar bom, mas ia ser legal. Ah, mano. Nossa, mano. A gente sabia que ia acontecer, né? Mas que peso, mano. Pô, eu gostei deles como o time. Que bosta. Da hora. Caraca, ele só me empurrou. Caraca, ele chegou. O que que tá acontecendo mesmo? Eita, eita. Velho. Velho, ele tacou na cabeça do Brennan. Como assim? Tá pronta, Barry. Nossa, que morte bonita, mano. Podia acabar aí. Ah, eu achei que ia ter alguma coisa naquele mundo, mano. Eu achei que eles iam mostrar alguma coisa naquele mundo. Bom, o que dizer sobre o filme? Eu vou começar pelos pontos negativos, porque os pontos positivos são muitos. Então, o que eu diria sobre os pontos negativos? primeiro, teve algo que me incomodou muito no formato do desenho, da animação mesmo, que eu não sei se isso incomodou vocês ou vocês notaram, que é um alinhamento aqui, é meio que a borda do desenho de cada personagem, em que é preto na maior parte do rosto, e se o cabelo for loiro ou qualquer outra coisa que seja diferente de preto, fica a cor do cabelo. E aí, fica algo muito estranho, principalmente para os personagens loiros, era algo bizarro, principalmente quando a câmera ficava muito focada no rosto do personagem, e você via um alinhamento assim, e eu não sei como explicar, mas aquilo me distanciava tanto da animação, me tirava assim, eu achei um bagulho muito feio. Eu preferia muito mais que fosse desenhar no todo. Ou que a borda em si mesmo fosse um pouco mais fina, porque ela é muito grossa, entendeu? Ela só é fina quando o personagem está muito distante, o que por mim, nessas horas, funciona, entendeu? O desenho em si não me incomodou em nenhum momento quando o personagem estava mais distante, mas toda vez que a câmera estava mais próxima do rosto do personagem, estava um primeiro plano aqui, isso me incomodava, cara. E principalmente com os personagens loiros, né? Questões como Mulher Maravilha estava toda hora sensacional. A hora que eu mais percebi isso foi na hora com a Iris aqui, principalmente no final. Eu sabia que tinha algo de errado, mas na hora que eu vi a Iris e o Barry, eu falei, nossa, era esse o problema. Então, isso me incomodou demais. Outros lances mais em relação à história mesmo. O vilão, que não tem motivação, você não entende porque ele está lá, não tem alguma explicação e aí do nada ele foge e os personagens cagam para isso. Sentiu uma falta de desenvolvimento para a sociedade da justiça em si como um time. Eles vão se tornar um time depois disso? O que eles vão fazer agora, sabe? A Gina Lance lá teve toda uma lição ali com ela em relação ao Gavião Negro e aí chegou no final do filme e aí ela meio que aprendeu ali com a morte dele, mas você não viu ela executando isso. Sabe quando você vê que o personagem aprendeu algo, aí você vê ele realizando a parada que nem o Barry fez, ele aprendeu a parada e ele foi realizar lá com a Iris? Então eu senti que faltou isso da Gina, dela, sei lá, tentando algo novo, dela esbarrando com o arqueiro verde, sabe? Podia ter alguma coisinha assim, entendeu? Os outros personagens já não tiveram tanto desenvolvimento, o Jake Geary que não aconteceu nada, o Homem Ora, ele se sentia um inútil e no final ele não acabou demonstrando muita coisa que o fizesse ser útil durante o filme, entendeu? Eu até achei que ele poderia ter algum momento muito importante no filme e ele não teve. A Mulher Maravilha e a Laura Lance, a Gina Lance são as únicas que tiveram desenvolvimento, mas a Mulher Maravilha você viu pelo menos ela executando a ideia do que ela aprendeu da lição, enquanto a Gina não teve nada demais assim, o Aquaman mesmo, muito legal a participação, eu acho que às vezes eles acabam pegando um pouco dessa rotina, né, de sempre estar usando personagens que a gente já viu, sabe? Teve uma vibe meio flashpoint aqui, sabe? O Barry viaja no tempo de novo, ele vai pra um outro local que ele desconhece e aí tem uma briga entre a Mulher Maravilha com a Metro, mas eu não vejo isso como um problema, mas o lance é que o Aquaman ele aparece e a resolução para ele era exatamente o que a gente já esperava, e aí só demorou mais do que deveria para acontecer a resolução, entendeu? Enfim, estes foram os problemas na minha opinião, de resto, o filme é só qualidade, eu adorei a ideia do filme, eu adorei o quão diferente ele é, talvez precisasse de um foco maior na Sociedade da Justiça por ela ter o nome, eu senti que era muito mais um filme do Flash do que da Sociedade da Justiça, entendeu? Mas, isso por mim não importa tanto, não é algo tão grande assim, porque a Sociedade da Justiça tem muita importância, você tem muito diálogo entre os personagens, tem um desenvolvimento ali, principalmente do Gavião Nele com a Gina, talvez tenha faltado um pouquinho mais do Jake Erick com o Homem-Ori, por aí vai, mas eu curti tanto a estética do filme, sabe? Você mostra o passado, aí você mostra o presente do Barry, é um filme que dá para qualquer pessoa assistir, eu gosto dessa ideia de que esse novo universo compartilhado dos desenhos, ele funciona de uma forma que parece como se o que a Justiça deveria ter feito nos cinemas, entendeu? Que é trazer algo mais esperançoso, algo mais quadrinhos, algo mais herói, assim, entendeu? Você percebe que ele tem um distanciamento do que era o universo anterior, que era bem novo 52, com Flashpoint, Liga da Justiça Guerra, Liga da Sombria e Jovens Titãs, que tinha toda uma pegada mais sombria mesmo, mais dark, tinha sangue, e os caramba, era um negócio mais pesado, entendeu? Enquanto tanto esse quanto o Homem do Amanhã, você vê algo mais leve, e eu sinto que talvez isso possa acontecer também com o Batman O Longo Dia das Bruxas, então eu curti muito essa vibe mais esperançosa que o filme tem, e ele tem muito essa vibe, ele tem um arquétipo bem feliz, assim, você sente que tem um problema, você tem uns plot twists muito legais, como o Barry estar em outra terra, por mais que isso não seja muito explicado, né, o Senhor Destino mesmo fala que o Barry tem um baita destino ali, pra aprender algo, e aí ele aprende o negócio com a Mulher Maravilha, mas isso é só uma coisinha, sabe, vocês não sentirem que faltou, como se o que o Barry tivesse que aprender não devesse ser mais grandioso, principalmente porque ele ficou distante da batalha final, né, o que, desse ponto, eu gosto, pelo ponto de que você dá o espaço pra Sociedade da Justiça, né, ter força, por mais que a personagem que mais tenha tido força, né, na Sociedade da Justiça nesse momento tenha sido a Mulher Maravilha e a Dina Lass, né, foram as personagens com o maior destaque nesse time, o Jerry Garrick mais ali, junto com o Barry, né, no mesmo arquétipo do Barry, sabe, se você não tem o Barry, você tem o Jerry Garrick, então, por aí vai, e aí eu gostei desse lance, mas em relação ao desenvolvimento do filme mesmo, como os personagens vão reagindo às paradas, a Mulher Maravilha, cara, eu curti tanto como ela agiu nesse filme, teve momentos que eu falei, caraca, o filme da Mulher Maravilha podia ter tido um pouco disso, um pouco mais da Mulher Maravilha guerreira, um pouco menos de câmera lenta, sabe, teve um momento ali que os foguetes vieram nela e, mano, se fosse o Zack Snyder dirigindo ou a Patty Jenkins, a Mulher Maravilha teria feito um mócio, câmera lenta, slow motion, a bala passando, ela fez assim, vu, vu, e é isso, sabe, era isso que necessitava mais, de uma Mulher Maravilha mais pesadona, entendeu, por mais que essa Mulher Maravilha, o arquétipo dela, me lembre bastante a Mulher Maravilha do Snyder Cut, então pelo menos Snyder Cut traz um pouco dessa Mulher Maravilha, de qualquer forma, eu gostei muito dos personagens, entendeu, desse movimento que eles tiveram, menos o Homem-Ora, porque ele realmente aparece muito pouco, mas a Mulher Maravilha mesmo com o Steve Trevor, a gente tá vendo ali uma história que a gente já conhece, ao mesmo tempo você tem o pouco ali do próprio Superman que traz, né, acho que é o maior plot twist do filme, né, de você não esperar esse acontecimento, e eu curti essa ideia, por mais que ele não tenha muito mais explicação de como funciona esse lance da, né, por que que o Barry acabou indo por uma terra, por mais que eu tenha falado, né, pode ter sido a Kriptonita provavelmente, não tem ninguém que fale que isso aconteceu de verdade, no final eu achei até que eles fariam uma referência maior, porque foi o J. Gary que o Barry correndo junto, mas eu achei que não seria, porque eles simplesmente correram e eles entram na força de aceleração e já era, entendeu, eu achei que haveria algo meio referência ao quadrinho mesmo da primeira vez que o Barry viajou entre as terras, e aí ele correu assim e tinha um muro no meio e tinha uma pessoa em perigo, sabe, os dois correndo, não, não necessariamente se uma pessoa estaria em perigo, mas sabe que teria alguma coisa dos dois correndo assim, e não do jeito que foi na animação, mas algo meio que com uma divisão no muro, assim, eu não sei se vocês estão entendendo do que eu estou falando, mas, de qualquer forma, eu curti muito a forma que o filme é feito, as piadas funcionam, o humor dos personagens, como cada um é diferente, como rola uma química entre cada um, você sente que a sociedade da justiça, sabe, pode se tornar um time, por mais que você não tenha ele se tornando um time, mesmo que você tenha, né, ali a mesa da sociedade da justiça, e você realmente por um momento quer que o Barry continue ali, e, de qualquer forma, também, a sociedade da justiça inspira o Barry a falar da liga com o Superman, e aí esse é um outro ponto muito positivo pra mim, que é, será que esse novo universo da DC, por mais que eles falem que está tudo não totalmente conectado, de alguma forma se conecte no futuro, e eu acharia muito legal, sabe, você ter algo assim em que rola um desenvolvimento como os filmes deveriam ter feito, então você teve um filme do Superman, aí teve um filme agora meio do Flash, aí você tem um filme do Batman, ao longo do Jesus Bruce, aí você faz o filme da Mulher-Vanavia, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, daqui uns 3 anos, tu joga uma Liga da Justiça, entendeu, e faz um filme legal, diferente do que a gente já viu, sem Darkseid, sem outra coisa, joga um outro vilão por aí, e faz algo muito bacana, entendeu, porque, querendo ou não, eles vão querer trazer a Liga da Justiça de volta, só não precisa ser tão cedo, principalmente porque a gente já teve bem recentemente Snyder Cut, a Guerra de Apocólips, e por aí vai, então dá uma descansada, porque senão precisa ser sempre o time principal, então eu gosto dessa ideia deles poderem estar trabalhando isso, principalmente ali, no final com o Superman, e aí você tem ali o desenvolvimento do Barry com a Iris, sabe, eu curto, mas eu achei meio estranho o Barry com a Iris, porque eles estavam com uma baita briga no começo do filme, em que eu falei, é só velho, se fosse a vida real, e beleza que, né, você está pedindo vida real em um desenho, mas, os caras estavam tendo aquela maior briga, chega no final do filme, parece que está tudo certo, e aí pede em casamento e se resolve, entende, não parece que faltou, sabe, não era para ser algo, na vida nunca seria tão simples assim, então isso me incomodou um pouquinho, e por mim, podia ter terminado ali com o Superman mesmo, por mais que eu entenda que lógico, se o filme começou com a Iris, ele teria que terminar com a Iris de alguma forma, então, por mim, podia ter tirado essa cena com a Iris, e aí você voltava para mostrar a terra da sociedade e da justiça, com o time se formando, com os personagens superando as perdas, e a Gina Lance lá, seguindo a vida dela, o que, aliás, eu chego a outro ponto, vocês não acham que o Arqueiro Verde está merecendo um filme assim com a Canário Negro? Eu, eu senti tanto essa vibe, por que ninguém pensa no Arqueiro Verde de vez em quando? Porque o Arqueiro Verde é um dos personagens mais famosos, é um dos mais legais, e ele é um dos que é menos utilizado nas paradas, entendeu? Cara, nos outros filmes da Justiça que a gente teve do outro universo não teve nada de Arqueiro Verde, e aqui a gente teve muito da Canário Negro, já foi muito legal, então por que não fazer um filme do Arqueiro Verde com a Canário Negro? Sabe, não precisa fazer um filme só com o Arqueiro Verde, porque vai que também, né, a Justiça nos cinemas pensa em fazer isso, que eu apoio totalmente, né, mas seria muito bacana, sabe, eu gostei muito de ver a Canário, eu acho que ela super dominaria o filme sozinho, mas eu também acho que, sabe, sei lá, eu nunca vi a Canário Negro tendo um quadrinho solo dela ou algo assim, então eu não tô falando que ela precisa ser um apoio do Arqueiro Verde, mas sabe, como uma dupla, como um casal forte que eles sempre foram, o título Arqueiro Verde e Canário Negro, só isso, cara, e aí você adapta algum quadrinho do personagem, eu acho que super daria certo, e com esse estilo de animação eu gostaria muito de ver a química dos dois, dependendo se você pode mostrar eles se conhecendo e eles virando um casal no final do filme, de qualquer forma eu tô dando a ideia aí porque eu gosto muito do Arqueiro Verde, eu gostaria muito de ver um desenho animado com o Arqueiro Verde e a Canário Negro também, que aqui ela recebe um grande espaço e é o espaço que eu gostaria de ver mais da personagem em outras produções, além de videogames como em Just 2 e nos quadrinhos, que é simplesmente onde ela mais aparece, então fica aí esse pedido aqui meu da Warner e vou te falar que eu curti muito esse filme, gente, de verdade, ele é muito rápido, ele passa muito bem e é o tipo de filme que eu gostaria de passar pra todas as crianças, pra inspirar elas do que é DC, sabe, essa é a vibe da DC e vocês têm que se inspirar por esses personagens, principalmente porque muitos personagens ali são diferentes, entendeu, você tem Superman, Aquaman, Mulher Maravilha e Flash, mas você tem J. Garrick, Homem Hora, Canário Negro, Gavião Negro, entendeu, outros personagens e eu espero que a DC acabe apostando nisso, sabe, mais pra frente, por isso que eu tô falando até do Arqueiro Verde, porque o Arqueiro Verde, a galera conhece por quê? Por causa do Arrow, entendeu, e que o Arrow não tem nada a ver com o Arqueiro Verde dos quadrinhos, então eu sinto que, sabe, a DC tem que apostar mesmo em mais personagens assim, se forem trazer realmente essa vibe de esperança do que é a DC dos quadrinhos, do que tem de bom na DC nos quadrinhos, que eles tragam mais animações focadas em personagens que a gente não tá tão acostumado a ver, assim como é o que aparenta a HBO Max, né, tá fazendo isso, eles vão trazer o filme do Besouro Azul, o filme da Batgirl e tão pensando em outros heróis aí, então eu curto essa vibe de que a gente tem que realmente apostar em outros heróis além dos que a gente já conhece, assim como a Marvel tá começando a apostar agora, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, Mulher Hulk e por aí vai. Então, deixe aí nos comentários o que você achou de Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial, eu curti pra um caramba, bem melhor que o filme do Superman, O Homem do Amanhã e eu estou realmente empolgado para o que Batman, O Longo Dia das Bruxas pode trazer para a gente, principalmente sendo uma adaptação dos quadrinhos. Então, comente aí o que você achou do filme, o que você espera desse futuro universo da DC nas animações e o que você está esperando também de Batman, O Longo Dia das Bruxas. A gente se vê semana que vem. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou. Bicho, eu falo, hein? Tá preu,